Bom, meus amores, pelo primeiro passo aí, nós já sabemos, né? É passar uma base em color em todas as unhas. Eu vou passar essa base de vitaminas da Eliana que eu tenho usado e gostado muito. O próximo passo, então, é usar um esmalte metálico azul. Gente, eu tô usando esse Vai Por Mim, mas você pode usar também o Olho Turco, que também é da Nath. Ou o Partiu Balada da Vult também, que vai dar aí praticamente o mesmo resultado. Bom, aí vocês estão vendo que eu vou passar um esmalte preto. Porém, esse esmalte, eu customizei ele. Eu usei um pouco de base em color e pinguei algumas gotinhas do esmalte preto, que ele vai dar esse efeito aí, meia calça. Pra quem quiser o processo passo a passo, tem também aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Como próximo passo, então, nós vamos usar aí um adesivo. Eu vou usar esse adesivo artesanal. Quem me segue já sabe, que é o adesivo da Shirley Joias. Vou deixar aí o contato delas também na descrição do vídeo. Bom, meninas, antes de nós passarmos o adesivo, eu vou passar uma base fosca. Isso pra tirar um pouco desse brilho do esmalte meia calça, né? Que dá esse efeito meia calça, que é esse preto bem clarinho. Nós vamos passar apenas uma base, só pra tirar o brilho dele mesmo. Feito isso, agora é a hora da aplicação do adesivo. Vou aplicar aqui no alto da unha, né? E vocês vão aplicar aí baseado no tipo de adesivo que vocês forem usar. Se você quiser colocar ele de lateral, também pode colocar de lateral. Eu tô colocando aqui no alto, porque eu acho que fica mais harmonioso aí com o tipo de decoração que eu estou fazendo. Vou usar agora o esmalte cisne negro da Vult, mas você pode usar qualquer esmalte preto. Apenas pra fazer aí a nossa inglesinha no dedo anelar, pra dar um charme aí ainda mais a nossa decoração. Agora eu vou usar um extra brilho, vou usar essa cobertura brilhante aqui da Eliana. Apenas em cima do adesivo, que é pra destacar bem o adesivo. E também vou colocar um pouco na nossa inglesinha pra destacar aí a inglesinha. E aí está o resultado, meninas, da nossa decoração de hoje prontinha. E agora é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Me diz embaixo, aqui nos comentários, o que vocês acharam da nossa decoração de hoje. Vou amar saber a sua opinião. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe, né? Não esqueça de avaliá-lo por deixar o seu like. E compartilha com aquela amiga que ama uma unha decorada. Tenho certeza que ela vai amar. Pra você que está se achegando agora no nosso canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não vai perder mais os nossos próximos vídeos. E claro, pra você que acompanhou até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho